Como é que é malto vinhente aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do Dead Rising 3. No último episódio acabámos por ver que existe uma tramóia por trás disto tudo com o governo relativamente aos chips, relativamente a estes zombies todos e relativamente a esta trama toda. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos nada mais nada menos do que vamos ter, em vez de chegarmos à missão principal não, vamos limpar aqui outro psicopata. Isto dá para marcar? Dá sim senhor. Bom vamos começar já da melhor forma que é pegarmos aqui num veiculozinho e o que é que eu vou pegar? Nada mais nada menos do que a moto que eu gosto mais de usar que é esta moto. Vou passar por uma safe zone, se tiver aqui perto, safe zone essa digamos, que por acaso é já aqui à direita, safe zone essa que vai, que vou, onde vou buscar armas BDS. Deixa-me ver, estamos a ir bem, só que aqui está fechado, não está nada fechado a sete chaves, pode saltar aqui, ok. Vamos saltar aqui e vamos agora aqui a uma safe zone, que era suposto ser aqui do lado direito. Como é que nós estamos? Ah isto é que há mais em cima, a safe zone. Bom amiguinhos, muito obrigado a todos por mais a única boa que vocês têm deixado nesta série, que tem sido simplesmente awesome. O que é que é o rei da safe zone, Zé? Agora também vocês me estão a perguntar, supostamente é aqui, à minha esquerda, será isto aqui não? A safe zone? Ai, está aqui os zombies lá de cima, é aqui, é Zé, é aqui, é aqui, acho que é aqui, a fucking da safe zone, Zé, o que é que eu vou aqui fazer, meu? Vou ter que arrebentar com estes zombies todos, não dá nada a saber, não é? Mas isto não tem saída nenhuma, correto? A safe zone é esta, Zé? A safe zone deve ser aqui, mas não é por aqui que se entra, não é? Não é por aqui que se entra, não é? Não é por aqui que se entra, não é? Não é por aqui que se entra, não é? Onde é que se entra nesta raia desta safe zone? What the hell? É que os gajos têm que ir lá de cima, a safe zone é lá em cima, deve ser aqui para trás, não é? Aham, deve ser aqui para trás. Ok, vamos aqui até esta safe zone, Vamos tratar este Zé, sai daqui, ah, come on, não me estejas agarrado, não me dá para ir para a safe zone, dá, 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 dá. Então, Zé, está tudo bem contigo ou não queres ter a gente, vem? Onde é que deve ser? Deve ser para aqui, uma porta qualquer que está aqui, ou talvez para cima, é para aqui, a safe zone. Ok, começamos bem, aqui com um plano já, que é o cortador, vamos precisar nada mais nada menos do que um machado de bombeiro e uma machadinha, ok, machado de bombeiro está aqui e a machadinha está aqui, ok, vamos construir este plano, aí está, está feito, temos uma nova arma, ok, até aqui tudo bem, agora vamos entrar aqui na safe zona que supostamente é aqui e vamos ter que a limpar, é isso? Sim, está cheio deles, só podia, aí é bué deles, bué, 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 bué deles, bué deles, bué deles, bué deles, bué deles, bué deles, sai daqui, seus pacientes, F***, eles não querem assas, meu. Sai! Sai daqui, Zé. Sai! 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 Sai daqui, meu. Sai! 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 Sai daqui, Zé. Morreram? Ainda há gás vivos, meu. Sai daqui, Zé. Tá? Ok. Ainda há gás vivos. É mentira, né, Zé? É mentira, né? Já morreram? Ainda tá vivo este gás, meu. Ainda tá vivo este gás. É impossível, né, Zé? É impossível este gás estar vivo, né? Oh my God. Como é que eu vou matar este gás? Não dá para matar o gás. Curto, curto. Não dá para matar o gás. Não dá para matar esta nova foca, meu. Já morreste, sou cabrão do cara, Zé. Bom, apalhámos aqui uma revista de dublê e qualquer coisa. Eu aqui tenho roupas e uniformes. Acho que eu, será? Não. Não tenho. É só tenho. Aqui tenho o quê? Quadro de sobreviventes. Quer que os sobreviventes se lixem. Tenho muita pena deles, mas quero que eles se lixem. O que é que nós temos aqui? Não absolutamente nada. Vamos aqui ao armário das armas. Ok, deixem-me ver que armas é que eu tenho. Epá, esta arma da treta. Eu não vou muito à bola com esta arma. Isto aqui, por exemplo, é bacano. Mas esta arma, não sei. O que é que eu vou utilizar, Zé? O que é que vocês acham? Como me faz falta, Zé, Zé. Hã? Eu gostei de ser uma arma BDS. Tem que ser aquela arma do ninja, que eu curto bem, meu. Onde é que ela está? Aquela arma do boss, meu. Onde é que ela está, Zé? Já vi uma arma qualquer do boss. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Ah, já não tenho aqui. Eu vou perdendo as armas. É isso? Só pode? Porque ela já não está aqui. What the fuck? Já não tenho arma do boss. Ah, já não tenho arma do boss. Ah, é mentira, não é, Zé? Pois não. Ah, não tenho aí tretas. É que eu não tenho, Zé. Bom, deixa-me lá vicar. Mas é que eu tenho aqui. Metralhadora. Epá, já, mano. Parece-me bem. Parece-me bem. Porquê que não? Porquê que não? Bom, vamos dar o get-the-fuck-out aqui. Vamos pegar a minha moto. Talvez sair para aqui. O que é que há aqui? Não há absolutamente nada. Há para aqui um sinal qualquer. Não sei do quê. Mas vamos tentar pegar a minha moto. E dar o get-the-fuck-out daqui. Que a moto está ali embaixo. É isso? Ok. O que é isto? Não era para cair, mas não interessa. Bom, pequenos, bora. Vamos arrancar com a nossa moto. Vamos arrancar a fundo. E vamos ter com aquele boss lá abaixo. Que é mais um psicopata. E no próximo episódio. Seguimos com a missão principal. Bora. Vamos embora. Sempre a cortar-los. Como se o mundo tivesse a terminar. É isso mesmo. Bem. Isso. Bem jogado. Acelera a moto. Ah, não largas a moto. Sério? Mas como é que tu largas a moto? Consegue explicar a gente, não? Bora, 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 bora. Isso. Bora, 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 bora. Deixa-me experimentar. É em frente, ok. Bora, 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 bora. Bora, bora. Acelera isso, fulcro. Aí está aqui no plano. Não, não. É bom gol. É bom gol. É bom gol. Ok. Bem jogado. Para aqui. Isso. Isso. Vem. Aí, azezezeze. Quase sete mil. Quase sete mil zombis mortos. Como é que é possível? Azezeze. Alguém pode explicar. Sempre afundo, até lá abaixo. É isso mesmo, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. E a moto está a estar para cair a asas agora. A sério? Estás a gritar para quê? Me fizeram-te mal? Como é que eu vou ter que aquele boss? Alguém me sabe explicar, não? Talvez por aqui. Ok. Ok, vamos passar aqui para este lado. Parece-me bem. Aqui talvez, está? Não, não é aqui. Talvez aqui do lado direito. será o night and club madafuckings uma sex shop zé sai daqui zé, sai daqui man porra mano, sai daqui zé não morreu, sai, sai daqui olha vibradores, vibradores mano calma, 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 que é isto? sai daqui zé a série faz as alegres, oh meu deus a série faz aonde com o fato de latex se consegue explicar a gente não faz aonde com o fato de o f**k latex saiam daqui saiam daqui meu porra meu, saiam daqui zé que bosta meu que chatos tu querássens meu porra meu, saiam daqui um bocado meu, desaparem uma loja novo psicopata em loja da... sex shop o que você está fazendo aqui? você está bem? você precisa de ajuda? olha para esse fato oh f**k está bem, eu não vou te assustar ninguém tropeça, mas ninguém tropeça 全대 agora estou indo na minha porta e já aparecendo várias razões de ficar escutado por sei lá por Script lembre aquele bandido para mim por que? por mim Eu não estou lendo nada aqui. Talvez um pouco de dança. Desculpe, cara. Estou realmente não se sentindo. Oh, você vai. Essa porta não abre de novo até que você comece a ser um pouco mais... obediente. Se você não me escuta... então eu vou ser... um... 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 por que você não pode tentar tirar algumas das minhas sugestões? Talvez você me encontre... um pouco mais... cooperativo. Oh, meu deus... por que meu... Teste calma, cara. Eu odeio você! Eu odeio você! Baza! Isso! É só te manter longe dele! É só te manter longe! E agora eu quero ver o que tu vais fazer! Agora eu quero ver o que tu vais fazer! Mata! 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 Isso! Tens que ir vazando! Toma! Baza! Baza! Calma! Baza! Isso! Vai! Mão! Vai! Mão é sempre bom! O que eu vou fazer aqui? Baza! Calma! Isso! Isso! Bem! 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 Baza! 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 Ponto de presente é este! Compras valiosas! Calma! Mas mudámos de arma de repente? Oh my god, é só desviares Rick É só desviares Sai daqui Sai daqui Sai daqui estás quase a ir Os porcos meu, cuidado Rick Isso Toma Toma Você não refoca-nos Já está, mais um Você me deu bolsas Você me deu bolsas Você desviares Oh 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 Já a outra polícia foi a mesma treta Isto é só malucos Bom Pelo menos temos uma arma nova Temos uma arma nova Que é a arma deste idiota Que serve para quê Não é Zez Sério 224 Bom, é bacana, não é? É uma armazinha nova É melhor que nada, não é Zez? Bom, entretanto Supo de laranja Ok Ah, não largues isto Para apanhar o suco de laranja Zez Pode ser, não Não faz sentido Estás a largar uma arma Estás a largar uma arma Só para apanhar comida Calma Vamos soltar talvez este gajo, não? Vamos soltar talvez este gajo, não? Como é que eu solto? Ok Este já está Ok Podemos falar com eles também, não é? É boa ideia, se calhar, não é? Uh, desculpa, desculpa Desculpa, enganei-me no botão É? De novo? Ok, está bem, está bem Estaria morta se não fosse por você Claro que não Ah, ah, ah Tu não sabes Que estavas morta se não fosse por causa de mim Isto vai para onde, Zez? Isto vai para fucking aonde Isto vai para fucking aonde, meu Uma guitarra Um shampoo Ah, está-me a seguir este gajo Então, é isso? Este gajo está-me a seguir Isto não se vê é nada Está escuro para carasso E um facão Bom, vamos dar o outro facão daqui E vamos ver o que é que tem mais aqui, Zez Oh, meu Deus, obrigado Então, é? Agradeces-me, tipo, muito, muito, muito Oh, só muito Olha, isto é o quê? Ah, é mais um... Ah, é mais um... Ah, para de largar a arma para agarrar a comida, meu Vibradores, meu Ah, sério Bom, vamos ter que aturar estes vibradores, né? Bom, ao menos agarrou Bom, temos dois atrás de mim Deixa-me lá tentar ver o que é que temos aqui mais para fazer Talvez... Abrir esta porta Isto vai ter onde não faço ideia Deixa-me só investigar o que é que há mais por aqui Talvez aqui, não, não Oh, meu Deus Bom, Zezocas, vamos embora daqui, meu Largar esta porcaria destes líquidos, por tu caraças E vamos ter que dar talvez... Isto é o quê? Extintor Não quer nada disto Bom, vamos embora daqui Temos uma missão a quantos metros de nós? Deixa-me lá desmarcar isto Deixa-me ver A missão é do outro lado da autostrada Vamos ter que ir chegar ao armazém central E como é que eu chego ao armazém central? É essa a minha pergunta Será que se eu for para cima e ir para a autostrada? Não sei Bom, vamos sair daqui É o nosso primeiro objetivo Ok, isto é o quê aqui? Não é absolutamente nada Temos aqui uma moto, por exemplo, para arrancar a fundo Ok, já me parece fixe Se eu me desviar deles A coisa corre mais ou menos Ai, anda bem a moto Nice Ok, deixa-me ver se eu estou indo para o sítio certo Vou ter que virar à próxima à esquerda Isso Bem Acelera, acelera, acelera a moto do diabo Ah, está fechada aqui, Zezocas Vamos ter que virar para aqui Vai ter que ser na próxima à esquerda E deixa-me lá ver Entretanto isto às vezes sai do mapa Vamos virar se calhar na próxima à direita Aqui, sempre a fundo até lá abaixo Vamos embora, amiguinhos Vamos puxar carvão E vamos ver onde é que isto nos vai levar, não é? Ok, motão Aqui E vamos ver se isto nos vai fazer aproximar do nosso objetivo Que está a 600 e tal metros de nós Acelera, acelera isso Vai te lixar, mano Eu já passei duas ou três vezes para te ajudar Já te ajudei e tu não queres saber Mas tu queres estar aí na treta aos tiros Não é este dos tiros É o outro lado de cima Mas ok, não interessa Bora Bem Pumba Caputas, é Precisas de ir assim contra alguma coisa Vem Calma Agora supostamente há de ser aqui À esquerda Em frente não dá Tem que ser à direita Nesta à esquerda acho que dá Não dá Estás fechado Arranjaste a bonita Não arranjaste Peraí Acelera, 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 acelera Acelera, 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 acelera Tem que ser nesta à esquerda e à esquerda aqui Será? Bora Bora, bora, bora Ah, a moto não passa aqui, Zez, a sério? Vamo bora 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 Sai 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 Ai eu sou um boas vais-te meter aqui Eu acho que não é muito boa ideia meter-te aqui mas ok abriga-me assim Eu acho que não é muito boa ideia mas Pode ser só impressão minha Bora 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 Calma vamos passar aqui para cima Tentar passar por estes aqui Ok pareceu-me bem Agora saltas isto Ok tá feito E temos ali um carro a nossa espera acho eu Estamos no bom caminho Será? Não faço ideia mas a gente vê já de seguida Ok conseguimos pelo menos escapar Aquela horda de zombie gigante O que não é mal Agora vamos ter que nos amandar ali abaixo Se calhar é melhor usar um carro Para nos amandarmos ali abaixo né Já é isso bora vamos a fundo aqui Isto é por baixo de nós por isso Qual mais que irmos aqui né Pumba Não era suposto bem fazer isto mas ok Já cá estamos no armazém Zez é bom Era este o nosso objetivo agora Siga estamos cá Lamborghini verdinho Ok abrir Aqui está E supostamente eles estão aqui à nossa espera é isso? Chegaram ao armazém central Estou a casa é Tipo O que é isto é? Um peixe de espada? Eu faço o que é com um peixe de espada? Alguém me diz não O que é isto? Chave do depósito Chave do depósito Ok Isto vai ser preciso né? Provavelmente Está de ter por aqui uma porta qualquer para abrir É isso? Olha ali uma máquina de bolas ténis Uh Isto vai ver aqui cegada de certeza Ah lá está estes idiotas Oh my god Estes idiotas são chatos do caralho Tá foram Acabou para ti Ok Supostamente deve ser para aqui não amiguinhos? Estás-nos a dizer que é 50 metros atrás de nós? Se calhar não é bem para aqui Ah isto é o objetivo já Mas tipo Vêm aqui alguma porta não? É que eu não vejo porta nenhuma Não vejo porta nenhuma não é Zés? Estão apenas armazéns Olha lá Ahá Talvez aqui? Não caraças Não faz grande sentido viz aqui né? Bom Pelo menos apanhaste um plano aqui né? Super besta A super besta precisa do quê? Super besta precisa de um motor de moto e uma besta A besta está aqui e a motor de moto está ali Então vamos fazer o seguinte Vamos dropar isto aqui que se for preciso já apanhamos E isto aqui também já apanhamos Ok Está um ao pé do outro Eu agora vou ter que chegar aqui e vou ter que apanhar A besta Calma Isso E vais ter que apanhar Uma narguila Zés Porquê quero uma narguila? Hum? Alguém me sabe explicar não? Sai daqui Vamos ter que apanhar o motor de moto Oh my god Oh my god Zés Este jogo tem tanta tralha meu Aí está Agora vamos fazer isto e vamos fazer aqui mais um combo Nice Uma super besta ok E o que é que eu posso apanhar mais agora? Vou apanhar destes dois Vou apanhar se não me engano Um machado que é bem mais porreiro Ok bora Siga Talvez esteja num armazém destes né? Mas nem todos os armazém Ah dá para abrir os armazém estes todos ok Eu vou ter que abrir os armazém estes todos até encontrar para saber onde é que está o combustível Só que há muitos deles que não abrem Será este aqui? Desenhas Desenhas Nem sempre as coisas estão tão lógicas Oh shit Oh shit Que isto? Que isto mesmo? Holy shit Esta é uma das mutações Eu não gosto disso Mutações? What the fuck? What the fuck? What about the kid? Leave him What the hell? What the hell? These kids do something to the others Shit No Get away from me Stop Move No Get away No 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 Get away No 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 Oh my God Zez Que puto de monstro é este meu? Vou ter que bater neste monstro ou não? Encontrar combustível que está aqui dentro Ok Agora é pegar neste carro e dar o get a fuck out daqui é isso? Ia Zez olha o carro cheio de combustível Oh my God A sério? Eu vou ter que levar o carro aonde meu? Para o outro lado do mapa deixa-me adivinhar Pois Nem podia ser mais perto Claro que não Zez Para que pertinho Pertinho é para fracos Olha o gajo ali Olha já arrebentou O gajo Então agora vão aparecer novos zombis é? Ai eu tenho que ter cuidado com este carro que este carro explode é isso? É ser para fundo Zez Mas calhar correntes se afastaste dos zombis Ah se bater nos zombis Não faz nada é isso? Perde um bocadinho ah Mas se pudeste afastar deles melhor né Rick? Escusas de ir tipo sempre contra eles Afasta-te um bocadinho deles Ok Uuuu E vai mesmo explodir Ai a bué deles aqueles transformados Já os zombis dos outros diferentes Uuuu perdeste bué agora Rick Agora perdeste mesmo bué Oh my god Eu estou aí para o situ certo? Acho que sim né? Devia Devia ter o mais possível deles Rick Ok Vamos ter que descer aqui acho eu Acho eu Nem sei se este é Vira para a direita caminho zombis Bem Esquerda Calma Calma E vir aqui Ops Fox Acho que é aqui né? É aqui Bora Bora, 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 bora Sai, 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 sai Isso Oh my god são boés O carro não vai aguentar a passar aqui vai? Vai Tem que aguentar Zez Tem que aguentar Tem que aguentar Tem que aguentar Isso Bem Bem Estamos a 300 metros Já não falta assim tanto ok Bora Sempre a fundo por aqui fora Apenas um zombi ou outro também não faz mal né Rick? Ui Cuidado Rick Por dentro da loja né? Ok Não! O que do f***? A sério? Que eu fui cuspido o carro? Primeira vez que me acontece? Sai, 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 sai. Entra aí, entra. Isso. Fui cuspido o carro? Tipo GTA? Sai onde ai Zez. Ok, chegamos com o carro aqui. Parece melhor que o carro está aqui. Não! Você tem o combustível? Abre-se, Ronda! Zez, abre uma porta, meu. Sério? Conseguimos trazer o combustível para dar o que a f*** aqui do avião. Aí é o carro a deitar fumo para ceraças. Ronda? Eu tenho o combustível. Ei. Ei. Eu sei que você está indo. Não, 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 não. Ele tem o clave. O que do f***? Agora não estamos a achar para o avião. Mas isso é... Você sabe que eu estou a pensar sobre todos os erros que eu fiz na minha vida. E há muitos. Como o meu ex. Eu realmente me enxergo. Eu me enxergo. Eu me enxergo. Sério? Que lhe papas a seu c***? Sério? Que lhe papas a seu c***? Ele disse... Bom, amiguinhos, a situação não está nada fácil. Isto porquê? Porque nós conseguimos o combustível. Até aí tudo bem. Mas por outro lado, acabaram com tudo. Porquê? Porque o Diego arrancou não sei para onde ou foi levado. E o Diego é que tem a chave do avião. O que não é nada bom, não é, amiguinhos? Ok. Outra vez? Mas já não estava bom o avião, meu? Fazer o quê? Você tenta ser um herói ou algo assim. Eu tenho que encontrar ele. As autoridades estão seguindo ele. Hemlock, eu acho. Mano, eles devem ser difícil. Eu acho que o governo está fazendo algo muito ruim para as pessoas lá. A morte do presidente não foi um acidente. Ela foi mortada por Hemlock. O que é que? Você está começando a parecer que aquele amigo, desigual, paranoia do seu. Ei. Você se tornou a esse cara para conseguir o combustível? Bom, vamos ter que encontrar o foco é do Diego, mano. E esse fato todo porno, meu? Eu tenho que encontrar você. E não deixe-o te machucar. Ele se tornou a chave da pele. E não deixe-o te machucar. Zezocas. Ainda bem que eu trouxe a Dead Rising, Zez. O jogo está bem, mas bem bacana. Bom, amiguinhos. Vou ficar por aqui. É mais um fantástico episódio de Dead Rising. Espero que vocês estejam a gostar. Não se esqueçam de deixar o vosso like. É um maravilhoso para dar aquele apoio. E vemo-nos no próximo episódio. Ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.